Olá, eu sou o Pedro e quero falar-vos do People's Core Card Software. Qual é o principal desafio que os managers têm no seu dia-a-dia? É gerir as suas pessoas. Mas porquê? Os managers são técnicos de excelência e cresceram nas empresas e vêm-se confrontados no seu dia-a-dia com a necessidade de gestão de equipes. E não têm ferramentas adequadas para esse infante. Atualmente, o processo de decisão dos managers é feito com base em duas opções. Ou a intuição ou os dados do departamento de recursos humanos. A intuição é um processo valível e varia de pessoa para pessoa. E o departamento de recursos humanos é lento. É lento porque o processo é artesanal, customizado e desenvolvido à medida de cada pedido. Nós, no People's Core Card Software, aproveitámos os mais de 10 anos de experiência e know-how em desenvolvimento e instante de recursos humanos para criar uma solução que permite aos managers obter os indicadores que necessitam a cada momento para a sua tomada de decisão. Isto é feito através de um dashboard totalmente diário. A nossa concorrência são as soluções de software de recursos humanos e de business intelligence. Dos softwares de recursos humanos, diferenciamos porque temos uma solução, uma ferramenta que é focada e é para a utilização dos gestores e não para o departamento de recursos humanos. Das soluções de business intelligence, diferenciamos porque temos uma plataforma muito simples que não requer formação ou know-how específicos para ser utilizada. A creche é que temos, para a utilização dos managers, uma base de mais de 900k para países de recursos humanos que permitem que isto seja uma ferramenta totalmente dinâmica. O mercado de business intelligence, onde nos incluímos, é um mercado em franco crescimento que atingiu no ano de 2017 o valor de 18,3 bilhões de dólares a nível mundial. Prevê-se que no ano de 2020 este mercado cresça mais de 19%. A creche é esta tendência do mercado que apenas 12% das empresas estão usando os seus dados de talento para a tomada de decisão de negócio. E há também uma forte tendência de investimento nesta área. Nós tendemos como software as a service e o nosso target são as velhas e grandes empresas. Temos o produto funcional desde o início do mês passado. Estamos a correr há 3 meses numa empresa com mais de 400 trabalhadores um piloto. E recentemente fechamos o nosso primeiro cliente. Temos como previsão, no final do terceiro ano, faturar 3 milhões de euros por ano e no final do quinto ano, faturar 20 milhões de euros por ano. Esta é a nossa equipa, a Vanessa, formada em Psicologia e Estão, com 15 anos de experiência nas áreas de Estão e Desenvolvimento de Pessoas. E eu, formado em Engenharia e Estão, com mais de 10 anos nas áreas de Indústria, Construção e Serviços. Juntem-se a nós na nossa missão de fazer crescer os managers e as empresas. Obrigado.